Olá, gente, tudo bem? Sou o Alexandre, professor de Sociologia, e hoje a gente vai falar sobre esse tema aqui, os direitos humanos. Ele, de uma forma ou de outra, aparece lá no pétido do terceiro bimestre, mas, de qualquer forma, ele é importante para quem vai fazer o Enem. Por quê? Porque toda redação do Enem você precisa considerar os direitos humanos. Por exemplo, se você tem um problema para resolver, você vai fazer uma proposta de solução desse problema, essa proposta ela deve considerar o respeito aos direitos humanos, porque se não considerar os direitos humanos, você vai ter problemas na sua redação. Então, vamos continuar aqui. O objetivo é apresentar esse tema, que de uma forma ou de outra aparece lá nos dois pétidos do terceiro bimestre, do primeiro e do terceiro ano, inclusive. E a habilidade envolvida é essa daí, gente, analisar os princípios da declaração dos direitos humanos. Tá legal? Bom, para começar, eu trouxe essa pesquisa aqui, essa pesquisa do Instituto Ipsos, de 2018. Tem uma pesquisa recente. E essa pesquisa, a pergunta que eles fizeram para as pessoas, aqui no Brasil, era se eles eram contra ou a favor. O que eles achavam de direitos humanos, né? Vamos ver o que deu aqui de resultado. 63% das pessoas se colocaram a favor dos direitos humanos e 21% das pessoas falaram contra. São contra os direitos humanos. A maioria delas é formada por pessoas acima de 66 anos de idade. Mas olha só, 41% das pessoas que responderam a essa pesquisa disseram que têm medo de falar sobre direitos humanos e ser confundido com defensor de bandido. Por que será que isso acontece? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar muito isso aí também. Será que a gente realmente conhece? Será que essas pessoas que são contra os direitos humanos conhecem efetivamente os direitos humanos? Por que as pessoas associam direitos humanos à defesa com bandidos? Essa pesquisa traz um dado também interessante. Olha, 70% querem entender melhor o que é, o que vem a ser direitos humanos. E se eu perguntar para você agora, quantos direitos humanos você consegue lembrar? Você consegue lembrar quantos são, pelo menos? Vamos seguir aqui, olha. Direitos, historicamente, eles são declarados. Quando? Quando a gente passa por transformações sociais muito fortes. Quando o mundo está mudando muito rapidamente. Alguns exemplos que a gente pode citar na história é a Revolução, Revolução Russa, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, a Independência dos Países, sei lá, a gente pode falar da Independência dos Estados Unidos, a própria Independência aqui do Brasil. Toda vez que a gente passa por essas transformações sociais, o que a gente costuma fazer? Declara os direitos dos cidadãos. Mas não é só nesse período de transformações. Também quando a gente sofre fortes ameaças, quando a humanidade está sofrendo fortes ameaças. Dois exemplos aqui recentes. O nazismo de Hitler e o totalitarismo de Stalin. O que aconteceu quando, gente? Justamente naquela época da Segunda Guerra Mundial. Então, quando nós nos sentimos assim, com ameaças, nós também declaramos os direitos. E foi exatamente isso que aconteceu. Terminada a Segunda Guerra, depois que a gente viu os horrores do nazismo e do totalitarismo, a ONU promulga uma carta, divulga uma carta, que querem declarar, então, os direitos humanos. Isso foi em 20 de junho de 1945. Nós precisamos construir uma carta, uma declaração de direitos humanos. Então, para isso, eles falaram o seguinte, olha, a nossa intenção com essa Declaração de Direitos Humanos é preservar as gerações futuras do flagelo da guerra, que tinha acabado de acontecer. Proclamar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres, assim como das nações grandes e pequenas, em promover o progresso social e instalar melhores condições de vida, numa maior liberdade. Gente, isso foi em 1945. Foi assim que acabou a guerra. E aí, em 1948, três anos depois, a gente efetivamente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui é a foto com a Eleonora Roosevelt, com uma cópia dessa declaração. Agora, será que você, aí, na sua casa, você consegue dizer mais do que cinco direitos humanos? Lembra que eu perguntei quantos direitos humanos são? São 30 direitos humanos. E será que as pessoas que falam mal dos direitos humanos, ou que não compreendem os direitos humanos, os conhecem? Então, a gente vai pegar essa aula e a gente vai passar a conhecer. Toda a Declaração dos Direitos Humanos, ele vem naquela linguagem meio jurídica, né? Então, os direitos humanos, do jeito que eu coloco aqui, é meio que uma tradução que eu fiz para ficar mais claro, tá bom? Então, antes de começar a falar dos direitos, eu queria deixar clara essa palavra aqui, que é uma palavra difícil, mas ela é extremamente importante para a gente entender os direitos humanos. Consuetudinário. O que isso quer dizer? Que todos os direitos humanos que eu vou citar aqui, ele deve estar atrelado ao quê? Aos costumes de cada país. Cada país tem um determinado costume. E é a partir daí, então, que ele vai pegar esse direito e adaptar aos seus costumes. Por exemplo, o que eu estou querendo dizer aqui? Vamos pegar um dos exemplos. Trabalho. Esse é um dos direitos humanos. Nós temos o direito ao trabalho. Agora, olha só, o fato disso estar entre os direitos humanos, não está definido ali na declaração, quais são as leis trabalhistas, quantas horas as pessoas têm que trabalhar, como serão as férias, como vai ser a aposentadoria, como que é feita a contratação, como é feita a demissão. Não tem absolutamente nada disso. Mas está dizendo que todos nós temos direito ao trabalho e direito ao trabalhador. A partir daí, desse direito, é que cada país, de acordo com o seu costume, é que vai criar leis e executar essas leis para garantir esse direito. Ok? Então, vamos seguir aqui. Direitos humanos são direitos e liberdades. Aqui todos têm direito, não importa quem seja, nem onde essa pessoa viva. Não importa se é aqui, nessa cidade, se é no outro estado, se é num outro país, num outro continente, não importa os direitos humanos, continuam valendo. Eles não precisam ser conquistados, por quê? Porque eles pertencem a nós desde o momento que nós nascemos. Basta para isso ser humano. E não podem ser retirados de nós. Por quê? Porque eles são fundamentais para a dignidade humana. Qual que é o princípio da declaração? É o respeito em relação ao indivíduo. E qual que é a sua suposição fundamental? Que cada pessoa merece ser tratada com dignidade. Ok? Para fixar, vou fazer um exemplo aqui meio bobo. Por que que chama declaração universal dos direitos humanos? Imagina o seguinte, imagina que você gosta de alguém. Qual que é a primeira coisa, uma coisa fundamental que você precisa para que você, de repente, consiga namorar aquela pessoa que você quer, conhecer melhor? Você se declara. Isso é um princípio fundamental. Você tem que deixar claro ali quais são as suas intenções. O fato de você se declarar não significa que você vai conseguir aquilo. Mas é essencial que você deixe as coisas às claras. Que você declare, que você anuncie aquilo. Pode ser que não dê certo, mas isso precisa ser feito. A mesma coisa vai acontecer com a declaração universal dos direitos humanos. Você vai ver que cada um dos direitos que a gente vai passar por aqui, opa, isso não está acontecendo. Você vai perceber isso sozinho. Isso não está acontecendo. Mas a ideia é justamente essa. Nós declaramos porque nós queremos que aconteça. Então a gente trabalha para que isso aconteça. Nós criamos leis para que isso aconteça. Ok? Então, vamos seguir aqui. Vamos de cinco em cinco direitos. Os primeiros cinco direitos. Olha só. Direito à vida. Todos nascemos livres e iguais. Nenhuma discriminação. Nenhuma escravatura. Nenhuma tortura. Aqui logo você já começa a perceber de cara que, olha, mas peraí. Nenhuma discriminação. Nenhuma discriminação. Mas a gente percebe discriminação a todo momento. Mas esse é um objetivo que a gente quer chegar. Todos nascemos livres e iguais. Não é assim que as coisas estão acontecendo. Mas é assim que nós declaramos. É aí que a gente quer chegar. Ok? Nenhuma escravatura a todo momento. Mesmo hoje a gente lê notícias nos jornais e pessoas sendo libertas e trabalhos análogos ao escravo. A escravidão. Percebe então que a gente precisa declarar esses direitos porque a gente precisa se movimentar para alcançá-los. Nenhuma detenção injusta. Ok? Ou seja, ninguém pode simplesmente prender a pessoa porque quer. Direito a julgamento. Se a pessoa fez alguma coisa, ele deve ser julgada por aquilo. Todos nós somos iguais perante a lei. Ou seja, nenhum é melhor que ninguém perante a lei. Você tem direitos onde quer que vá. Em qualquer lugar que você vá, você tem direito a isso daqui. A não ser preso, a um julgamento. E que nós todos somos inocentes até prova em contrário. Ou seja, nós não podemos simplesmente ser presos. Tem que ter um fundamento. Tem que ter justiça. Tem que ter um julgamento. Outros cinco direitos. Direito à privacidade. E aí a gente pode pensar até um pouquinho, será que nessa vida que a gente tem hoje de internet, isso está sendo respeitado? A liberdade de locomoção, direito de procurar um lugar seguro para viver, direito a uma nacionalidade e os direitos humanos são protegidos por lei. O que é direito a procurar um lugar seguro para viver? Se aquela pessoa, de repente, ou aquele grupo de pessoas está sendo perseguida, ela tem o direito de procurar um melhor lugar para viver. liberdade de pensamento, liberdade de expressão, a gente tem o direito de se reunir publicamente. Como assim se reunir publicamente? A gente tem o direito de se reunir, que seja para um encontro religioso, que seja para se divertir, que seja para fazer uma manifestação política. Nós temos o direito de se reunir publicamente. Casamento e família. Nós temos o direito de nos casar e de constituir família. Mas veja só, os direitos humanos não dizem exatamente como que devem ser essas leis. o que é necessário, quais são os documentos para casar, o que é necessário para separar, o direito da guarda dos filhos e por aí vai. Direito às suas próprias coisas. Em outras palavras, isso daí quer dizer o quê? Direito à propriedade. Direito à democracia. Sem democracia não há direitos humanos, a gente sabe disso. Direitos do trabalhador, a gente já deu o exemplo. Direito de se divertir, a segurança social e a comida e abrigo para todos. Perceba só, gente, toda vez que nós vemos ataque à democracia, o que nós vemos também é o ataque a esses direitos básicos. Quem ataca a democracia, com certeza não está pensando em boa coisa com relação aos nossos direitos. E esses últimos cinco direitos aqui, olha lá. Direitos de autor, direito à educação. Olha só, direito de autor, o que é isso? Se você produz alguma coisa, que seja um livro, uma música, um poema, eu não sei. Você é dono daquilo, ninguém pode tomar aquilo de você. Você tem escolha sobre o que vai acontecer, sobre aquilo. Você tem direito, inclusive, de lucrar sobre aquilo, de ganhar dinheiro sobre aquilo. Isso que é direito do autor. Direito à educação. Mais um exemplo. Por exemplo, cada país que é signatário, que assina os direitos humanos, que respeita os direitos humanos, tem uma educação diferente da outra. Os direitos humanos não diz como é que deve ser a educação. Deveres com a comunidade, ou seja, nós temos o dever de garantir os direitos humanos para o outro, não é só para nós. Um mundo justo e livre e ninguém pode tirar os nossos direitos. Está aí, 30 direitos humanos. Eu pergunto para você, você viu algum aqui que é para defender bandido? Vamos fazer aqui alguns apontamentos, ok? O que eu acho importante é para a gente entender. A primeira coisa é essa coisa que a gente falou lá no começo, que tinha lá naquela pesquisa, medo de ser confundido com alguém que defende bandido. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um país onde tenha uma polícia e que tenha uma justiça que você considera que funciona. Que tanto a polícia como a justiça funciona de maneira ok. Olha lá, naquele lugar, lá naquele país, a polícia funciona direitinho, a justiça funciona direitinho. Pois deixa eu falar uma coisa para você. Esse país que você está imaginando, também assina os direitos humanos, também respeita os direitos humanos. Então, será que o problema que muitas vezes as pessoas apontam aqui no Brasil, de que a polícia é atrapalhada pelos direitos humanos e a justiça não funciona por causa dos direitos humanos, é efetivamente por causa dos direitos humanos ou porque a gente se organiza de uma forma que não está muito legal? Porque lá nos direitos humanos não está atrapalhando, né? Uma outra coisa que vale a pena a gente falar é que é comum a gente perceber ou notar as pessoas falando que isso é coisa de esquerdista, de comunista e por aí vai. Vamos pensar um pouquinho nisso, gente. Lembra que a gente falou que terminou a Segunda Guerra, em 1945, e depois, em 1948, a Declaração foi promulgada? Ok. Por quem? Por quais países? Os países capitalistas. Como é que a gente pode falar que direitos humanos é coisa de esquerdista se ela foi promulgada por os países capitalistas? Estados Unidos, Inglaterra, os países da Europa e por aí vai. Vamos prestar atenção também nisso aqui, o direito de autor e direito à propriedade. Esses dois direitos aqui, eles são o quê? Fundamentais para o funcionamento do quê? do sistema de capitais, do capitalismo. Sem isso, não existe capitalismo. Então, você percebe que dizer que isso é uma coisa de comunista, isso que não tem absolutamente nada a ver, você começa a perceber, então, que muitas das críticas que nós temos com relação aos direitos humanos é porque as pessoas não conhecem os direitos humanos, nem por quem foi feito. Gente, para terminar, eu queria, então, fazer esse convite para vocês. A gente falou hoje sobre direitos humanos, mas numa outra sexta-feira, no dia 27, a gente vai falar sobre cidadania no Brasil. E já que a gente falou hoje aqui de política de direita e esquerda, no dia 3 do 9 também, sexta-feira, na aula do Enem, a gente tem uma aula sobre política da esquerda à direita. O que que vem a ser isso daí? Tá legal? Espero que tenha ficado claro. É isso daí. Valeu. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto